Spoilers de nós! Você não assistiu o nosso novo filme do Jordan Peele? Achava que era da gente? Não, não. É de nós mesmo. Se você não assistiu o filme, cuidado, né? A gente... você é bem-vindo. Se quiser ficar, gostar de spoilers, sem problema. Mas saiba que a gente vai entregar tudo. Vamos falar sobre simbologia, sobre algumas coincidências, sobre alguns personagens. Teorias. Teorias. Tudo. E as nossas interpretações, né? Exatamente. É, o objetivo desse vídeo é exatamente conversar sobre tudo isso. É um filme que dá margem para muitas interpretações e a gente tem que conversar com spoilers. Se você quer saber a nossa opinião, a nossa crítica, tem linkzinho aqui, tem a nossa nota, inclusive. Nenhum. A gente, vamos dar spoiler da nossa nota? Vamos. A gente deu... Bom, a gente já falou da sinopse sem spoilers, mas aqui agora a gente já sabe sobre o que é esse filme, que muito por cima é sobre clones que vivem no underground, no subsolo ali dos Estados Unidos, em túneis que ficaram abandonados por muito tempo, ninguém sabe o que é que está acontecendo por lá. E todas essas pessoas, clones, cópias perfeitas de todo mundo que está na superfície dos Estados Unidos, existe lá embaixo. Foi um programa do governo, é o que eles acabam explicando. No filme, pelo menos, né? No filme. Para eles obrigarem as pessoas de baixo a praticarem certas coisas ou fazerem algo... Controlar de cima com os marionetes. É, porque tudo que um faz, o outro faz, né? E é isso aí, a gente pega a personagem da Lupita Nyong'o que estava lá no subterrâneo e a que está lá em cima e tem todo um twist no final do filme em relação a isso aí. Mas eu acho que uma coisa que o trailer não tinha me passado é que todo mundo dos Estados Unidos tem um clone. Exatamente. Eu achava que era só a família. É isso. Mas não é só a família. É geral mesmo que esse filme só melhora. E a gente vai falar em blocos, tá? Separamos aqui blocos para a gente poder explicar cada bloquinho desse assim com as nossas interpretações, teorias e tudo mais. Que é muita coisa mesmo. Tinha que dividir. Começando com Coincidências. Esse filme é basicamente feito de coincidências que, obviamente, estão lá propositalmente. A gente tem algumas pequenas coisas que no nosso mundo é comum ter coincidências, mas a partir do momento que elas estão em todo lugar, que é demais, já causam estranheza. Tem alguma coisa sobrenatural, esquisita ali, porque não é normal isso. E aqui no filme o começo dele já é todo em cima dessas coincidências, né? Onze é um negócio muito usado nesse filme. Um em um, no caso. Esse filme aqui trata muito de pares, né? Desde o primeiro pôster lá que tem dois perfis da Lupita olhando para um lado e olhando para o outro, porém iguais. E aí depois toda essa ideia de que tem uma família que é exatamente igual a eles, fisicamente. É como se fosse isso mesmo. São pares, são coisas idênticas. Para representar isso aí de um jeito numérico, eles pegaram o onze. Eles poderiam ter pegado vinte e dois, vinte e três. Sim. Ou vinte e três. Vinte e dois, trinta e três, quarenta e quatro. Mas pegaram o onze porque são dois palitinhos, é mais fácil de fazer, parecem duas pessoas. Analogias. É um e um. Sim. Então esse número está em todo lugar. E aqui tem o Jeremias onze e onze. Jeremias. Que a gente vai falar especificamente em um outro bloco aqui, né? Que a gente só quer falar da numeração, né? O onze e onze. Sim. Quando a criancinha está lá no parque de diversões e tudo, e ela quer um brinquedo, ela fala assim, eu quero dar prateleira onze. Logo no começo do filme a gente vê um cidadão segurando uma placa Jeremias onze e onze. Capítulo onze, versículo onze. Sim, e a gente vai comentar isso, o que é esse versículo especificamente, em outro bloco, mas só pra falar dos números, né? Sim. Outro momento que a gente tem o onze aí é quando o Gabe, né, que é o marido da família, tá assistindo um jogo de futebol e tá dizendo, ah, o placar aqui tá onze a onze. Nesse momento a personagem da Lupita já tá meio assim, esse número tá em todo lugar, é coincidência demais, tem alguma coisa que tá errada. E é quando ela entra no quarto do filho dela. Ela vê no relógio. Vai colocar ele pra dormir, aí o menino aponta. Ah, coincidência. Onze, são onze horas da noite, né? E onze minutos. Outra coincidência é quando ela tá na praia e aí alguém joga um frisbee. Redondinho. E ele cai em cima da estampa da toalha que tá no chão, assim, e ele cai exatamente, simetricamente, em cima de um dos círculos. Que é exatamente do mesmo tamanho do frisbee. Mesmo tamanho e forma, né? São coisas que não acontecem. São coincidências de pares, né? Coincidência demais. É como se tivessem pares que tão assim, é um negócio espelhado, mas que meio que se atrai, né? Exatamente. Em determinado momento do carro, né? Você vê um adesivo, aqueles adesivinhos de família, né? Que tem o pai, a mãe, o filho e a filha, né? Sim, sim, sim. É exatamente na ordem que aparece a família Red. Da sombra lá. Os acorrentados, né? Os acorrentados. Aqueles que aparecem no trailer mesmo. Tem um adesivinho com os bonequinhos dados às mãos. E eles aparecem dados às mãos. Já espelhados ali. Outra coisa que eu não sei se é isso, mas se tratando do Jordan Peele e vendo quão longe ele foi na loucura desse filme. E o quanto que ele usou no filme esse recurso. E o quanto que ele usou essa coisa de 11, 11, né? O tempo e tal, coisa assim. A gente tem aqui uma coisa muito forte com coelho. Coelho pra mim lembra Alice no País das Maravilhas, que lembra relógio. Que lembra tic-tac, 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 tic-tac. E no filme? Esse tempo do tan, 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 é muito usado nas músicas. Inclusive tem uma parte que a personagem da Lupita para ali dentro do carro e fala pro filho dela. Ó, pera aí. Entra aqui no ritmo, hein? Tá, tá, tá. Ritmos iguais. Ritmos pares. As duas músicas que mais chamam a atenção, acho que no filme, são essas, né? O I Got Five On It e a música Wynntham, que é essa música assustadora, bizarra deles. Pode ser que não seja isso? Pode, mas eu senti. É, inclusive a criança tá toda hora com um negócio, ela tá arriscando, né? É. Então, né? Pode ser coincidência. Mas nos treinaram pra ver coincidência em tudo aqui. E outra, tu falou de coelho? Vamos pro bloco. O coelho. Começo do filme já mostra coelho enjaulado, né? E aí a câmera vai se distanciando e mostra que tem vários coelhos enjaulados. Por que coelho? Você que tá aqui nesse vídeo, você já assistiu o filme. O filme fala sobre cobaias, sobre experimentos. E o coelho é um animal muito utilizado em experimentos científicos, assim como ratos, roedores e tudo mais. Que a gente vê, ah, testado em animais. Sim. Muitos, muitos deles são testados em coelhos. E é um animal. Sim. Que já foi clonado pela raça humana. Já foi clonado, exatamente, em 2002. Por francês. Em 2002. Por francês. E outra, a gente tá falando sobre clonagem aqui, dentro do filme. O mote do filme é exatamente sobre clonagens de seres humanos. E quando a gente vê os coelhos enjaulados, inclusive quando a câmera vem se distanciando, aparece o nome Us, né? Que é o nome do filme. Mostrando que nós somos esse coelho também. Enjaulados. Nós somos esse coelho? Certamente as pessoas acorrentadas são aqueles coelhos. Aqueles são nós, né? São os nós do filme. E a metáfora ali do coelho é que no final do filme esses coelhos estão soltos, assim como os acorrentados, que também estão soltos na superfície, né? Então a metáfora do coelho está toda lá. E outro símbolo muito forte que eu acho que tem a ver com o coelho é que no mundo subterrâneo a gente tem essa ideia de que os coelhos são alimento, né? Alimento. Eles estão ali soltos e tal, mas em vários momentos é citado que as pessoas pegam os coelhos e comem eles cruz, né? Tipo, sei lá, sem me ver, vou se duvidar. E tem uma cena que a gente vê que as pessoas estão comendo os coelhos cruz lá. Aquela cena que estão espelhando a cena do parque, que tem uma pessoa dando comida pra outra e tem lá um corpo de coelho. Então lá embaixo é isso, é uma coisa visceral, é um negócio, é uma caça. É tudo menos romantizado. E em cima o mesmo coelho, a coisa que a gente tem aí, que é levada pra gente, é o coelhinho de pelúcia. Coelhinho de pelúcia, fofinho. O coelho que dá sorte, né? Então são dois lados de um mesmo animal. É carinho, é apego, é o brinquedo, é a lembrança boa da infância em cima, enquanto embaixo é outra coisa. Uma metáfora também relacionada a eles próprios, né? Lá embaixo a realidade é bem diferente. Bem crua e lá em cima existe sol, existe céu, existe vento. Existe sentimento, né? Coisa que eles não têm lá embaixo. Tem que falar sobre as sombras. Que são os acorrentados, né? Sombras. Os acorrentados são as sombras, né? Sim. A gente tem essas pessoas que moram... E o que é esse nome, os acorrentados, que eles se chamam desse jeito, né? É, pode ser. Mas aí eu acho que fica bem, mais do que subentendido, bem entendido, que eles são como sombras porque eles repetem os movimentos e as ações das pessoas que estão em cima. E aí é muito fácil a metáfora da sombra, o que é interessante. Se eu estou bebendo essa água aqui, assim que eu bebo, a gente sente o gosto, a gente sente o líquido. Olha a sombra aqui, ó. A gente sente o líquido descendo, a sombra não está sentindo nada. Não tem tanta sombra porque o nosso estúdio está muito bem iluminado, né? Exatamente. Mas a metáfora é essa, que nós temos todas as experiências e a nossa sombra aqui não tem. Então é como se lá embaixo as sombras se revoltassem com o fato deles não sentirem nada. Enquanto lá em cima eles estão tendo todas as experiências. Eu não estou falando só de lá em cima só tem gente boa. Não, eles estão passando por tudo, inclusive sofrendo, fazendo coisas erradas, ok? Mas eles sentem tudo. Lá embaixo não. As sombras não sentem nada disso. É mais uma coisa de replicar sentimentos, de replicar companheirismo, que também é falado em certos momentos. Que a pessoa de cima se apaixona e a pessoa de baixo é obrigada a conviver com aquela sombra porque é a sombra do companheiro da de cima. Exatamente. E eles também. Tem várias outras coisas aqui que vale a pena dizer. Inclusive que eles não têm voz, eles não falam. As pessoas de cima que falam. A minha sombra também não fala. Ela está aqui só repetindo movimentos. Ela só abre a boca aqui, mas ela não está saindo nada, não está saindo som. É. Então a questão da fala, a gente tem um bloco aqui para falar sobre voz, mas aqui especificamente na parte das sombras, a voz tem papel muito importante porque apenas uma personagem fala. E aí você vai matando o plot do filme. Todos os outros começam só a fazer uns barulhos meio guturais e esquisitos. A gente sabe que sombras podem ser perigosas. Inclusive o link de Legend of Zelda está aí para provar isso. A sombra do Peter Pan também. Tem várias outras sombras que... E as sombras utilizam uma roupa vermelha. E aí é uma metáfora, uma analogia às roupas de presidiários. Porque nos Estados Unidos a roupa de presidiário é laranja. Tem aquela série Orange, Legend of Black, né? Você passa dentro de uma prisão e a roupa é laranja. Aqui é uma roupa vermelha. E eles podem se sentir presidiários porque eles estão presos. Eles estão acorrentados no subsolo, nos túneis. E é uma cor bem forte, né? É uma cor muito forte. E o fato de que eles se sentem à margem. Assim como muitas pessoas nos presídios se sentem marginalizados da sociedade. São taxados de marginalizados da sociedade. Eles estão totalmente retirados do convívio das outras pessoas. Por mais que eles sejam feitos da mesma coisa, né? Como fica claro que eles têm carne, osso e sangue. A diferença aqui é que as sombras não tiveram escolha. Não, não tiveram escolha. Eu acho que inclusive a roupa deles também remete a outra coisa que tem a ver com isso. Que é uniforme de presidiário, como tu falou. Mas também uma roupa de hospital. Talvez. Que cara de roupa de hospital. Aquela coisa assim de que é amarradinho aqui no sapato também. Porque eles estão ali como um experimento científico, né? Que deu errado, mas que é um experimento científico. Outra coisa que é legal é que por mais que seja a mesma coisa. Carne, osso, sangue. E pessoas que têm aparência humana. Eles são vistos como criaturas pelos nossos protagonistas. Pelas pessoas da superfície. Seres diferentes. Seres diferentes. Então, se não é da mesma coisa que eu. Se não é a mesma espécie. Se não é do meu povo. Da minha coisa. Se tem algo diferente. É mais fácil desumanizar aquilo ali. Que é exatamente o que acontece com essas sombras. Elas são imediatamente apontadas como o vilão. O problema. Isso que não é a mesma coisa da gente. É um bicho. É perigoso. É outra coisa. Você, como espectador, você torce para que os protagonistas consigam matar ou se livrar daquelas sombras, né? Por mais que a gente tenha os rostos, por mais que seja o mesmo rosto dos nossos protagonistas, a gente enxerga essas sombras como se fossem um monstro do pânico. O Jordan Peele coloca mais ou menos isso. Como se os diferentes não conseguissem conviver. Eles se eliminassem. E é o que a gente vê muito na sociedade, né? A gente não aceitando o diferente. A gente quando assiste, sei lá, The Walking Dead, por que eles matam o zumbi e a gente está achando, beleza, mata, vai. É tranquilo. Mata o zumbi. A gente nem sente nada. Porque ele está desumanizado. Aquilo ali já não é humano. É muito diferente. É outra espécie. Alguma coisa deu errado. Então não é a gente. Não é a mesma coisa. Não é nós. Isso. E quando eles estão matando seres humanos, também em séries como The Walking Dead, em jogos como The Last of Us, que você enfrenta humanos, em determinado momento você começa a torcer para o líder da história, para aquele casal protagonista ou para aquela família protagonista. Porque você quer que eles sobrevivam. E nesses mundos pós-apocalípticos, a gente pode dizer que a gente está num cenário pós-apocalíptico, né, porque enfim, né, apocalíptico, né, causou um caos, né, e a gente passa a torcer para os que a gente acha que são os bonzinhos, mas eles são tão violentos quanto os outros. A gente tem cenas de violência fortíssimas aqui, violência inclusive cometida por crianças, as crianças da família assassinando brutalmente uma outra criatura que, mal sabem eles, é humano também. São eles mesmos, na verdade, né. Mas é aquilo, né, foi desumanizado, foi tirado essa coisa que deveria ser próxima. E aquela discussão, né, de que existe toda essa discussão que todo ser humano é um ser violento em sua essência, porque o ser humano ele sempre destruiu coisas, ele sempre matou coisas, sempre viveu a base de guerra, sempre foi em cima da destruição que houve o progresso. a violência faz parte do ser humano. Não que isso seja algo positivo, mas a essência do ser humano ela tá lá, né, e aí... Historicamente a gente pode dizer que é uma coisa que tá dentro da gente, inclusive quando a situação se torna emergencial e a gente é obrigado a fazer isso, a gente tem esse instinto de resolver com violência se é a única opção que a gente tem. tanto é que a gente tem vários exemplos de pessoas que estão em uma situação violenta, com alguém tentando matar, ou então um perigo muito grande de um filho ou alguma coisa do tipo, um parente próximo e a gente cria força de onde não tem, cria habilidade de lutar de onde não tem, descargas de adrenalina que fazem o nosso corpo funcionar de maneiras absurdas. E a desumanização que acontece em guerras, a gente vê tantos filmes de Segunda Guerra Mundial, dos soldados se questionando, cara, por que que eu tô matando esse cara só porque ele é de outro país? Só porque ele é diferente de mim, quer dizer que a morte dele não tem o mesmo peso que uma morte aqui do meu lado. Olha o que o Jordan Pio fez. A sombra da Lupita Yongo, ela fala aqui que o ato deles subirem é o desacorrentamento, né, que é você quebrar as correntes, né, que eles são ligados, né, da superfície e os dos túneis, né, os que estão lá embaixo, eles são ligados. Inclusive continuam ligados. Continuam ligados. Apesar deles, dos reflexos não serem tão parecidos. A criança é, porque quando o menino ele levanta os braços, o outro levanta também. Então tem algumas ligações que estão mais próximas, outras já foram quebradas, essas correntes, né. E tem toda uma simbologia aqui, né. Aliás, falando em simbologia, né, vamos entrar porque nesse filme tem muito símbolo. Inclusive as próprias correntes. Sim, simbologias. Em vários momentos de várias histórias que a gente ouviu, correntes são colocadas como um sinônimo de prisão, de como um sinônimo de subserviência, de uma pessoa que tá colocada ali pra servir outra pessoa. Sim. Então, aqui nesse filme não poderia ser diferente. Os clones foram criados, a própria existência deles se deve aos humanos em cima e se resume a isso, a ser cópias e a servir esse programa do governo que quer controlar as pessoas de cima. Então aqui, quando eles dizem que querem fazer o desacorrentamento, é assim, a minha vida, a minha existência e as minhas coisas, cada movimento que eu faço, tudo isso não vai acontecer só em serviço de você, em serviço da sua existência e como um reflexo disso aí. Eu não quero mais ser só um reflexo, eu não quero ser só uma consequência. É ser livre. Eu não quero estar aqui como um pequeno detalhe dentro da sua vida que às vezes você não sabe nem que tá lá. Eu quero ser livre, eu quero ser a minha própria coisa, eu quero aproveitar os céus, eu quero aproveitar os ventos, eu quero aproveitar a vida. Eu quero escolher o meu parceiro, eu quero escolher a minha história, eu quero trilhar o meu próprio caminho. Então isso é o desacorrentamento. É deixar de ser só um recurso pra ser realmente uma pessoa com a sua própria história. É, e aí tem a simbologia das correntes, estão em todas ali, a gente pode puxar a escravidão, né, que tinha exatamente nisso, né. Sim, sim, sim. É, ou um, a primeira coisa que a sombra quando sobe, ela entrega pra a Lupita e Yogo da superfície, né, é uma algema, né, pra ela se algemar. Se a corrente aí. Pra ela se sentir como ela se sentiu a vida inteira, né, presa. Inclusive, no final, a gente tem ali o assassinato dessa outra pessoa com a própria corrente que tava prendendo a personagem da Lupita, que a gente acaba descobrindo que era ela mesma a acorrentada. Exatamente. E outra, isso já foi utilizado em cultura pop, né, a gente viu, sei lá, em Star Wars, princesa Leia é presa, ela é acorrentada, tem a slave Leia, né, ela é acorrentada pelo Jabba. E como é que ela se livra? Ela mata o Jabba com a própria corrente, né, então é a metáfora, né, de o que você usa para me acorrentar, eu vou usar para me defender e para me libertar, né, me sentir livre, né. É claro que eu acho que a metáfora mais forte que pode ser feita aqui é justamente com escravidão, com preconceito e tudo mais, mas esse não é o nosso lugar de fala. Se você for uma pessoa que quer falar mais sobre isso, eu sei que tem um simbolismo muito forte, então deixa aqui nos comentários que vai deixar essa discussão. muito melhor, então estou contando com você. Sim. Jeremias 1111, né, aparece no filme e a gente vai ver aqui o trechinho da Bíblia Online, né. Seria Stranger Things parte de nós? Eu pergunto. Porque tem a Eleven. Portanto assim diz o Senhor, eis que trarei o mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. O que seria eu que trarei, é o Senhor que diz isso, eu que traria o mal sobre eles. Será que, é tanto que a sombra, ela disse assim, eu ouvi Deus. Falou comigo, naquele momento que a gente se encontrou, né. Sim, então a gente pode dizer que esse que traria o mal sobre eles é quando as sombras vão emergir para a superfície. Então, eu acho que tem dois jeitos de ver isso, talvez, provavelmente na real tem vários jeitos de ler isso aqui, mas eu enxergo de duas maneiras. Tanto isso de virar esse mal sobre as pessoas da superfície, elas vão gritar e eu não vou escutar, né, porque assim, não tem como resolver ali naquele ponto. Como também para os próprios acorrentados, porque na hora que ele diz, eles não poderão escapar, eles estão ali presos, eles são, né, serventes a um propósito. E esse negócio de eles me chamarão, mas eu não os escutarei. Eles, ali dentro, ali naquele lugar, é como se eles estivessem falando que não existe Deus, né. Eles são criações do homem, claramente, fica bem explícito isso, que foi o próprio homem que fez aqueles clones para esse propósito. Então, é como se Deus não estivesse presente ali, mas no momento que existe essa troca com outra pessoa que vai para lá, acredita-se que, a personagem acredita que foi Deus que uniu elas duas para aquilo ali acontecer. Ou então, o que ela pode ter compreendido também é que quando eles subirem, não adianta que eles não vão ouvir, porque o mal está retornando, sabe, eu não sei se também eles entendem como mal, né. Não sei, eu sei que esse negócio de Jeremias 11 e 11 aparece várias vezes, se você tem interpretação legal, ó, fala aqui para a gente que isso aí vai render. E agora vamos falar sobre um dos símbolos mais usados nesse filme desde o segundo pôster ali, o pôster mais famoso, que é... A tesoura. A tesoura. Tesoura com ponta, porque aqui a gente está vivendo perigosamente. Sim. Por que que eles usam isso, essa tesoura? Eles são a arma das sombras, né, desses acorrentados. E por que uma tesoura? Você observar... Tesoura corta, né? Tesoura corta, é uma coisa violenta, é uma coisa que divide, que pode cortar um papel no meio, separar duas partes que nasceram ligadas para elas se tornarem duas totalmente diferentes. Isso que eles querem fazer, né, o que a sombra quer... Exatamente. Fazer essa corte, né. Mas se você parar para pensar, uma tesoura é um par, são duas partes exatamente iguais, ó, temos um círculo para colocar um dedo, outro também, que normalmente são do mesmo tamanho, e essa parte aqui é exatamente a mesma coisa dessa parte aqui, são duas coisas iguais que espelhadas e juntas formam algo que é funcional. É, estão ligados apenas por um parafuso, né? São parafuso, mas as duas partes são iguais. Que pode ser a conexão entre eles. Que eles falam assim, a parte de cima tem alma, a de baixo não tem, mas há uma conexão entre eles. Exatamente a... Bota o dedo aqui não. Caraca, eu ia botando o dedo aí. Bota o dedo aqui não. Você aí que tem um amigo que não entendeu por que a tesoura, manda agora esse vídeo para ele, porque nossos detetives aqui desvendaram esse mistério. Coisas que são replicadas acontecem em cima e embaixo tem um resultado diferente. A Elizabeth Moss, né, atriz maravilhosa de Handmaid Tales, ela faz uma plástica aqui, né? E ela dá uma melhorada, dá uma esticadinha no rosto. Na sombra dela, de baixo, ela tem a cicatriz exposta. Por quê? Porque lá em cima nós temos a recuperação, né? Tem toda a plástica que é colocada assim. Não é natural aquela recuperação. Já a sombra lá de baixo não tem a recuperação. Ela carrega todas as cicatrizes, né? Isso é uma metáfora absurda. Gigante, gigante. A Adelaide, lá de baixo, né, que não é Adelaide. Quando encontra a Adelaide mesmo, ela fala que no segundo parto, ela teve que fazer uma cesariana, né? Tiveram que cortar a barriga dela para tirar o bebê de dentro. Só que ela recebeu anestesia, recebeu tratamento, cuidado e tudo mais. Tinha outras pessoas fazendo e tal. E a sombra explica que lá embaixo quem teve que fazer todo o procedimento foi ela mesma. Ela mesma teve que retirar o bebê. Então ela deve ter uma cicatriz muito grande. Ela deve estar desfigurada ali por baixo da roupa por conta disso. Isso aí também pode ser uma metáfora muito forte para coisas que pessoas passam e que nelas cura de um jeito, né? O tempo passa de um jeito. E que em outras pessoas que viveram isso de uma maneira bem mais leve, não funciona da mesma maneira. É a metáfora da cicatriz. Quando você se corta e fica uma cicatriz, você sentiu a dor, você internalizou a dor, você pode se curar. Algumas cicatrizes duram para sempre. Frodo tem no Senhor dos Anéis uma cicatriz ali no peito que ele disse assim, dói até hoje, né? No final ele fala, né? Até hoje dói. É uma cicatriz que não foi curada, né? Harry Potter também. Harry Potter tem aqui na testa, né? Cicatriz é um simbolismo usado aí demais. Sim, aqui eles utilizam, né? Que a parte de cima tem, pôde se cuidar, né? Algumas, né? Algumas pessoas puderam se cuidar. Sim. Mas a de baixo ela carrega a cicatriz até hoje exposta, né? Mostrando que a vida não foi fácil, né? E marca as pessoas de maneiras diferentes, mesmo que o acontecimento seja exatamente igual. Exato. E outra coisa é a própria voz que a gente citou quando a gente estava falando sobre sombra, né? Sim. A voz, né? A gente já falou que as sombras não falam, exceto a personagem da Lupita em Ogo lá de baixo, né? Isso é um simbolismo muito grande, né? São seres que são tidos como diferentes e não tem voz. Não tem voz. Onde que a gente viu isso na sociedade, né? Em todo lugar. Vamos falar sobre minorias, né? Em todo lugar, vamos falar sobre minorias. A busca pela fala. Porque quando a gente fala voz, a gente não está dizendo só literalmente o som que as suas cordas vocais produzem, né? A gente está dizendo ter opinião, ter uma opinião que é relevante para o resto do mundo, para o resto da sociedade. Ter voz é ser escutado. Sim. É ter o seu núcleo, né? Aquilo ali que você é levado em consideração. E as sombras, elas nunca foram levadas em consideração. A existência delas era completamente ignorada pelo resto do mundo. Mas aí também falando sobre voz, a gente tem essa troca do que era a sombra com o que era a humana mesmo, da personagem da Lupita, né? A The Lady. Que acaba indo a criança humana para o mundo do subsolo e a sombra para o mundo da superfície. Sim. No momento que a criança humana vai para o subsolo, ela fala. Ela conhece a superfície. Ela é diferente. Ela tem livre-arbítrio. E ela sabe como é que as coisas funcionam. E as pessoas a enxergam diferente. Essa daqui é diferente de todos os outros. Ela é diferente. Então, vamos confiar nela. O que é isso, né? O que é uma pessoa que chega ousando ter voz e conhecendo a possibilidade de ter voz dentro de um grupo gigante de pessoas que nunca imaginaram que existisse isso. Que pudessem falar, que pudessem ir para essa superfície. Então, quando chega essa voz, ela muda tudo. Do mesmo jeito que na nossa vida real. A gente tem várias pessoas que chegaram e com a sua voz mudaram coisas aí. Tem o movimento sufragista. A gente tem Martin Luther King. Os grandes poetas, os cantores. Tem muita gente que através da voz conseguiram modificar a humanidade. A gente vê na cultura pop muitos símbolos disso. Você, sei lá, assistir o planeta dos macacos, o Cisa, além do Andy Serkis ali, né? Ele é um macaco diferente porque ele fala, ele diz não. Porque o macaco sempre foi, no universo dos macacos, doutrinado a fazer tudo o que o humano quer. E aí, quando o macaco diz não falando, os outros dizem assim, ele é diferente. Ele tem voz. Não só falou, né? Como desobedeceu, ousou desobedecer. Usou a sua voz para isso. E aí, a gente vai em vários... Quando a gente reconhece um personagem diferente, é aquela jornada do herói. A gente pode identificar muitos personagens. O Neo de Matrix, né? Que é tido como um personagem deslocado e tudo mais. Mas aí, acaba sendo reconhecido pelas pessoas ali ao redor, pelo Morfeu e tudo, como o escolhido, né? E aí, se você mudar a ótica e ir lá para as pessoas da sombra, eles enxergam a Lupita e Yongo lá de baixo como a escolhida. A que vai trazer a mudança. Ela é a coisa diferente. A que vai libertar a gente dessas correntes. Quem são os vilões, no fim das contas? O povo de cima ou o de baixo? A gente acaba torcendo pelo lado de cima. Mas depois, em certo momento, a gente meio que depois que descobre a história, também torce um pouco para o povo de baixo. A gente também sabe o que eles estão passando ali. Mas a gente só sabe o que eles estão passando porque existiu uma voz que contou para a gente. Vamos falar sobre a revelação. O grande plot twist, né? O plot twist que acabou mudando tudo. No final do filme, a gente vê toda essa mudança. Mas tem alguns sinais antes dessa mudança, né? Por exemplo, os assobios. A criança, quando está entrando ali no começo, né? A pequena Adelaide, ela está entrando naquela casinha de brinquedo, né? Onde vai trazer... Tem uns espelhos e tal. Veja você mesmo e tudo mais. A casa de espelhos. Ela, quando está com medo, ela assobia. Aí fica... E aí, isso, meio que demonstra o quê? Ela está com medo, está ansiosa. Quando tem a passagem de tempo e a Adelaide lá de baixo chega lá em cima e vai entrar na casa, ela assobia, meio que avisando. Tem um pouco de ansiedade, um bicho de ansiedade, porque é um encontro, né? Um tique nervoso, né? Um tique. E quando ela está morrendo, ela está com medo, ela assobia também. Então você vê assim, é a mesma personagem. Ou seja, a personagem do começo do filme é a mesma no final. A revelação já estava toda entregue. A gente que não montou... Não tinha ligado esses pontos, né? Exato. Porque a Lupita e a Yogo lá de cima, ela não assobia em nenhum momento. A gente vê o pessoal lá de baixo fazendo uns barulhos guturais, um negócio meio animalesco, assim, né? E aí, em certo momento, quando a personagem da Lupita, a Adelaide, que a gente acha que é a de cima, da superfície, ela assassina uma pessoa com a tesoura, né? Que ela está segurando a tesoura que ela encontrou lá, ela começa a fazer esses mesmos barulhos bem bizarros, que é uma coisa que... Animalescos quase, né? Que não tinha nada a ver com a personagem. Nada, nada. E aí o filho dela para, olha... Estranha. Se depara com aquela cena e aí, imediatamente ela... E volta, né? Para a mesma coisa que ela estava antes. Mas aquilo ali foi um lapso. É. E aí, quando ela mata a Adelaide das sombras, né? Lá de baixo, ela faz o som de barulho, matando... E o riso, né? E ela chora e ri. Sim. Ou seja, ela tem todo um comportamento, que é o comportamento que as pessoas da sombra têm, né? Já dando o indício de que ela é alguém da sombra. Ela é a sombra. Ela é a sombra. E aí depois, na verdade, isso é revelado para a gente, né? Mostra naquela parte que ela entrou nessa casa dos espelhos, nesse quarto dos espelhos. Tinha a outra meninazinha e aí elas trocaram de lugar, assim. Mas só que é bizarro, né? Porque a Adelaide lá de baixo, pequena, enforca a de cima, arrasta lá para baixo, acorrenta lá embaixo, né? E sobe com a roupinha do thriller lá do Michael Jackson, sobe lá para a superfície e se passa da Adelaide da superfície. Ela vira a nova Adelaide da superfície. Que é outra coisa que tem a ver com o que a gente falou antes, né? Ela chega lá sem conseguir falar. Ela não tem voz. Ela tem que ser retreinada para aquilo ali. Mas o fato dela ser feita da mesma coisa que aquelas pessoas da superfície é colocado claramente quando... Fica bem claro que ela aprende a falar. Que ela tem uma vida. Que ela tem filhos. Que ela constitui uma família. Que ela tem uma história que é dela. Que mais do que nunca ela é humana. Só que ela originalmente não estaria ali, né? Sim. E sobre o filho, né? Depois que ele vê que a Adelaide está matando a... A outra Adelaide? Uma das filhas. Não, uma das filhas. Ela está matando uma das filhas. Ah, sim, sim. E aí ele fica meio assustado e não entende muito e sai. Quando vê a Adelaide de cima matando a Adelaide de baixo, ela chega para ele. Sou eu, filho. Sou eu, né? O rosto assim. E aí ela fala assim, vai ficar tudo bem. Aí ele não vai. Ele já sacou ali que aquela Adelaide ali era a Adelaide das sombras. Não era a verdadeira. Apesar de que isso já subverteu muitas vezes, né? É, porque assim, por mais que ela não seja a Adelaide da superfície, ela é a Adelaide que é a mãe dele. É a mãe dele, exatamente. Mas no carro, né? Quando ela tem o flashback e ela lembra, ela olha para ele, ela dá uma risada e ele coloca a máscara, né? Dizendo assim, é... Que é exatamente quando ele fala assim, ó. Lembra que quando ele está no carro e aí o carro é uma armadilha? Ele fala assim, é uma armadilha. E aí ele coloca a máscara, né? Exatamente. Ele saca. A máscara desse menino, ele também tem muita coisa, né? Porque a sombra dele tem uma máscara. Talvez seja uma proteção, uma coisa que ele quer se esconder atrás daquilo ali, né? Porque diz que ele é tímido, que ele não sabe o convivimento com pessoas. É isso. A Adelaide, né? Das sombras. Quando está ali nos finalmentes, ela entra na casa dos espelhos e ela já sabe o caminho lá para baixo. De qual? Por quê? Porque ela é Adelaide das sombras. Ela é Adelaide. Foi revelado antes de ser revelado, né? Então se você vai montando tudo, você consegue entender que está tudo ali, né? Está tudo entregue. Quando você assiste pela segunda vez, fica mais fácil, porque aí você vê assim, caraca, ela já sacava. Já dava a matar aqui e tudo mais. Mas na primeira você está meio... Você está muito dentro da história intenso e você vai descobrindo ao mesmo tempo que os personagens, né? O final. O final. Esta corrente humana que é formada, né? Aconteceu de verdade, né? Nos Estados Unidos, ali em 86. Hands Across America. É um evento beneficente, né? Para ajudar os desabrigados, as crianças com fome. É como se fosse 6.5 milhões de pessoas de mãos dadas. Por 15 minutinhos. Por 15 minutos. É um símbolo, né? É um protesto. É um protesto. É um protesto. Só que no começo do filme, o filme já abre com a matéria na TV passando isso e você vê o reflexo da Adelaide original assistindo aquilo. Tanto que quando ela vai lá para baixo, ela usa dessa memória para ser o gatilho para o futuro. Diz assim, eu vou levar todo mundo e iremos fazer uma corrente das sombras. E ela está usando a blusa da campanha. Exatamente. Por baixo da blusa do thriller tinha a blusa da campanha. Vamos fazer essa corrente dessas sombras para mostrar para as pessoas da superfície que nós somos seres humanos. Nós somos também humanos, né? E lá embaixo eles são chamados de acorrentados. Na verdade, eles se chamam de os acorrentados, né? E aí eles sobem para fazer uma corrente humana. Alguma coisa aí. Tem uma metáfora aí, né? Tem coisas aí. Sim. Inclusive todas as metáforas sobre... O filme abre com um texto sobre túneis, né? Túneis escondidos, abandonados nos Estados Unidos. Por que que eles foram criados? Isso são reais? Por que que eles não levam a lugar nenhum? Existe por algum motivo. E aí o Jordan Peele pensou assim, cara, vamos colocar pessoas, experimentos científicos. Trouxe um estraço. Muita coisa acontecendo aí. Quero saber qual foi a sua interpretação. O que que você tirou? Qual é a mensagem que você tirou do filme? Nossa, essa nova obra-prima do Jordan Peele que já tinha chocado antes com o seu talento e agora foi mais um tapinha na cara, né? A gente colocou aqui muitos sinais, né? Muitas ideias, muitos... A gente pode ter errado alguma coisa, alguma interpretação. Mas, aliás, interpretação sobre uma obra artística nunca é um erro, né? É uma visão diferente sobre aquilo, né? E a gente pode mudar a nossa opinião, inclusive. Se você tiver uma ideia melhor, coloca nos comentários aí que vai ficar... Vai engrandecer a nossa conversa. Porque o filme não acaba. Não acaba. E é justamente essa que é a parte mais legal. A gente descobriu que depois que esse filme acaba, a discussão deixa ele muito melhor. Se você não tinha alguém pra discutir, a gente quer ser essa galera, entendeu? Por isso que a gente tá tendo essa conversa aqui com você. Fala tudo aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí, rapaz. Porque a gente sempre vai ter opiniões, coisas loucas e explicando coisas sobre objetos cortantes. E se você gostou desse vídeo... Joga o like! E a gente se encontra na próxima. Joga o pilva louco e filme! Ai, minhas costas. Muitas pautas, muitas ideias. Sempre que eu fico com as costas reta aqui, eu vejo que eu não vou pra nossa praia. De longa. Vocês achiram até o final aí? Foi massa, hein? Ok. Boa, né? 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 Tchau, tchau.